Leitura do livro de Esdras, 9 de 5 a 9 Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha postação e com as vestes e os mantos rasgados caí de joelho. Estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para Ti porque nossa iniquidade multiplicar-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor, nosso Deus, concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em ser lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio e prestará suas ruínas e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.